Meu pi, meu pi, meu pi, meu pi, meu pi, meu pi, meu piro tu afindo ali 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 Novinha des dicado N accommodando Novinha des dicado Ovinho des dicado Novinha des dicado Vem fazendo às face Vem fazendo as sacadas Novinha desce de pato Vem fazendo as sacadas Meu, meu, meu peru tá vindo aí 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 Novinhada é Cidirpato Vem fazendo as sacanagem Novinhada é Cidirpato Vem fazendo as sacanagem Vem fazendo as sacanagem Novinhada é Cidirpato